Se liga só o quanto o TikTok me pagou por apenas um vídeo onde eu não preciso aparecer e foi totalmente de graça Eu vou te mostrar nesse vídeo como você vai fazer mais de 150 dólares a cada 4 vídeos que você vai postar E lembrando que nesses vídeos você nem precisa aparecer, não precisa pagar nada, não precisa investir nenhum real E com esse celular que você tá vendo esse vídeo, você já pode começar Lembrando que essa é uma estratégia gringa, ninguém nunca mostrou aqui antes no YouTube É uma estratégia totalmente nova e quem chega antes bebe a golin Então a minha missão aqui hoje pra você é fazer você ganhar dinheiro no TikTok e te mostrar todo passo a passo Eu não vou te vender nada no final e aliás, se você ficar até o final desse vídeo, ainda tem um bônus exclusivo Só que antes de tudo isso, você sabe muito bem que horas são Agora é hora de negócio, então vamos pro vídeo Fala, tomate agora aqui, realmente o TikTok me pagou 25 dólares por um vídeo onde eu nem apareço, é totalmente de graça 25 dólares hoje dá mais ou menos 130 reais convertendo É moeda forte e você recebe em dólar com esses vídeos gratuitos que eu vou te ensinar agora a fazer pelo seu celular É uma oportunidade que você pode realmente mudar a sua vida se você levar a sério Então tudo que você precisa é prestar atenção em tudo que eu vou te falar e não pular nenhuma dessas etapas, ok? Então já vamos pro que interessa, porque melhor do que eu ficar falando aqui é eu provar isso aqui pra você e te mostrar com todos os detalhes Então já vamos lá, só vai deixando teu like e se inscreve no canal Com teu like eu continuo trazendo esses vídeos que são mais aulas do que vídeos E se inscrevendo você fica por dentro desse canal que tá sempre te ajudando E já habilita o sininho de quebra Você fez sua parte? Ó, não esquece hein, deixa o likezão aí Fez isso? Agora vem comigo Tô aqui na tela do meu PC, mas lembrando que você pode fazer tudo isso pelo celular, ok? É só pra ficar mais fácil de te mostrar E eu tô aqui num perfil que tá usando essa estratégia que eu vou te ensinar Porém, eu vou te ensinar de uma forma tão simples e que ninguém nunca ensinou Que você vai ficar impressionado com a facilidade com que você vai fazer isso Ó, eu peguei esse perfil aqui chamado Abra Cadabra Oficial UFC, né? E ele simplesmente é um perfil onde ele conta histórias de terror E essas histórias aqui, elas viralizam demais Lógico, ele não começou grande, ele começou pequeno Hoje ele tem aqui 556 mil seguidores, né? Então esse perfil aqui ele ganha muito dinheiro, né Bruno? Bastante dinheiro Cara, e simplesmente é um perfil onde as pessoas não precisam aparecer, cara Então você pode sim ganhar dinheiro sem aparecer Utilizando inteligências artificiais pra fazer esses vídeos por você Se liga só como ninguém aparece nesses vídeos, ó Ou seja Muito legal, mas ó, tudo inteligência artificial Tanto a voz é com inteligência artificial O vídeo feito Então a pessoa que tá por trás desse perfil, ela foi muito inteligente A ponto dela criar um perfil como esse e ganhar dinheiro todos os dias Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vamos fazer isso Nós vamos usar inteligências artificiais pra fazer todo o trabalho por nós Só que tem uma diferença que você vai sair na frente dessas pessoas aqui Você não vai precisar editar nada Provavelmente esse perfil ele deve tá editando pra caramba Fazendo as edições e tudo mais, né? Você não vai precisar também editar nada Todas as inteligências artificiais vai fazer todo o trabalho por nós E nós vamos fazer algo tão bom quanto isso aqui Então eu preciso que você anote cada detalhe Só que antes de mais nada você precisa saber os critérios Pra você conseguir monetizar o TikTok e ele te pagar todos os meses em dólar Assim como ele me faz Ele me paga todos os meses por vídeos esses gratuitos, tá? Mas pra isso você precisa estar dentro do programa de influenciadores do TikTok Mesmo que você não apareça nem nada do tipo E tem alguns requisitos pra isso acontecer Número 1 O seu vídeo precisa ser único O que isso quer dizer, tá? Que você precisa produzir aquele vídeo Então por mais que as inteligências artificiais vão fazer tudo por nós Vai ser um vídeo único Então sim, ele passa nesse critério Você vai conseguir sim monetizar Por mais que você use voz de inteligência artificial Ou até mesmo edição de inteligência artificial Só do fato dele ser original seu que eu vou te ensinar Você já vai conseguir monetizar O segundo critério que você vai precisar É de ter 10 mil seguidores Mas eu quero que você fique bem tranquilo aqui Porque ganhar seguidor no TikTok, cara, é muito simples, né, Brunão? Muito fácil, Thiago Fala pro pessoal É que tem gente que fala assim Ah, mas é muita coisa Meu, o TikTok ele entrega tanto, cara Não é verdade? Que não faz sentido você ficar com medo Todas as minhas contas, Bruno, que eu crio sem aparecer Pega 10 mil seguidores Chega a ser surpreendente, né? É, cara, porque assim Se você fizer do jeito certo E consistência É muito simples É muito simples mesmo E o terceiro e último critério É você ter 100 mil visualizações Nos últimos 30 dias Thiago, mas é muitas views Vai ter gente saindo desse vídeo aqui Sei lá, com um milhão de views, cara E fácil Fácil O TikTok, turma, ele entrega muito Independente de quantos seguidores você tenha Então assim O TikTok ele é famoso por esse algoritmo De fazer as pessoas simplesmente terem muitas visualizações Tá bom? Então são esses três critérios Primeiro, você vai ter que ter um conteúdo próprio Que você já vai ter Porque eu já vou te ensinar Segundo, você precisa ter no mínimo 10 mil seguidores E em terceiro 100 mil visualizações nos últimos 30 dias Que vai ser muito simples Eu tenho certeza que vai ter gente saindo daqui, Bruno Conseguir monetizar em menos de uma semana Também acredito nisso Ok? Então saia do passo a passo Porque isso aqui pode virar um negócio da tua vida E na próxima etapa Você precisa entender que você precisa de um nicho Não adianta você criar um TikTok, por exemplo E querer postar todos os vídeos que você acha que vai viralizar Que você acha que dar a telha Quando você tem um nicho Simplesmente o TikTok Ou a plataforma Qualquer rede social Ela entende que o seu conteúdo é pra aquele tipo de pessoa Então assim, é muito importante Você sabe por que é tão importante o nicho, Bruno? Sim, Thiagão Porque senão o TikTok não entrega o conteúdo pra galera Não entrega E por que não entrega? Porque o TikTok analisa os perfis por nichos Então senão ele não consegue entregar o conteúdo que tá produzindo Senão vai entregar uma pessoa aleatória e não vai viralizar, cara Exato Vamos dar um exemplo aqui Imagina que você gosta de cozinhar, por exemplo Se você gosta de cozinhar O TikTok vai te entregar perfis de cozinha De cozinheiros De coisas que tem a ver com vídeos de cozinhar, né? Ele não vai te entregar alguém que fez um vídeo de cozinhar E no outro dia ele falou sobre, sei lá, o Big Brother, cara Ele não vai te indicar isso Por quê? Porque ele sabe que você não tem nicho nenhum Você vai fazer com que as pessoas saiam da plataforma e cause desinteresse Então pra você conseguir viralizar e conseguir ganhar dinheiro com o TikTok de verdade Você vai precisar de um nicho E você pode escolher qualquer nicho que você quiser Mas você precisa seguir naquilo Se vai falar sobre aquilo, é só sobre aquilo Por isso, Bruno, que a gente vai utilizar aqui o nicho de história de terror Legal Para fazer esse perfil que a gente vai criar aqui junto com vocês hoje, ok? Então por isso que vocês entendam isso Então assim, eu só vou falar sobre história de terror nada mais que isso, Bruno Porque assim a gente consegue fazer um perfil nichado Como esse daqui que tá ganhando dinheiro todos os dias Não é só no mês, não Todos os dias ele ganha dinheiro Então a gente vai fazer exatamente isso, fechou? Bora Bom, escolhido o nosso nicho Agora a gente precisa de ideias para produzir esse tipo de conteúdo Para a gente conseguir, literalmente, ter vídeos esses Que as inteligências artificiais façam para nós E a gente consiga viralizar E pra isso, eu pesquisei aqui no Google por Creepypasta Sabe o que é isso aqui, Bruno? Sei, Tiagão É o quê? Histórias de terrores que a galera posta nos fóruns, né? Exato O Creepypasta, toma aqui, ó Creepypasta Brasil É simplesmente um fórum brasileiro Onde pessoas postam aqui as histórias delas Sejam reais ou não Então a galera aqui, Bruno, conta a história deles Todos os dias tem alguém contando uma história aqui E você pode pegar as histórias todas aqui, ó Isso aqui é muito legal Então pra todos os nichos, eu quero que vocês entendam Que existe um fórum que as pessoas contam E você pode usar aquilo como histórias, Bruno É isso mesmo Então isso aqui é ideia, é ideia tipo de conteúdo infinito Necessariamente não precisa ser só isso, né? Não, não precisa ser Então olha só, eu vou pegar essa daqui, ó Despedida, né? Eu nem vi nada, mas isso aqui, ó, já é uma história, tá vendo? Isso aqui é uma história Isso aqui, ó, Um Lugar Feliz é outra história Essa aqui, inclusive, é até maior, ó Tá vendo? Então isso aqui a gente pode utilizar também, ó Vou pegar esse aqui que é maiorzinho, né, Bruno? Bora Vamos então? Vou pegar assim, ó, aqui, ó Um Lugar Feliz, ó Já pego esse roteiro Já tá aqui o roteiro, ó Então eu vou copiar todo esse roteiro aqui Porque já tá pronto Alguém escreveu Se preocupou em escrever, né? E não precisa editar nada, né? Nada Só vou copiar esse roteiro Vou copiar ele aqui, pronto, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou numa inteligência artificial Aí agora o bicho pega Agora é a hora, né? Agora é a hora Porque eu vou numa inteligência artificial Que, na boa, é a minha preferida Ô, beleza Sabe por que ela é a minha preferida? Por quê? Porque negócio de editar Eu já não sou bom em editar E eu também não gosto O pessoal de casa também não gosta Editar já é um pouco chato É demais Tô vendo isso aqui, coitado Ô, Rian, tamo junto Mas editar é um trabalhão do caramba Um monte de coisa disso Ficar colocando... Meu, então a gente só vai deixar lá A inteligência artificial vai fazer tudo por nós O que a gente vai precisar fazer depois É só trocar as imagensas Mas é de boa Então, beleza Vamos lá agora Que a inteligência artificial Que é a minha preferida de todas E eu estou falando da Invídeo Conhece a Invídeo, Bruno? Conheço, Thiago Ela basicamente faz aqui Os vídeos pra gente De forma automática Ela é bizarra Ela é responsável Por ter vários gringos Ganhando dinheiro todos os dias Ela é uma plataforma gringa Então, assim É uma plataforma que Poucos conhecem aqui no Brasil Então, por isso que eu digo Vai ficar muito famosa Com certeza Mas já usa, cara Porque ela é fantástica E a gente vai utilizar ela agora A galera aqui do vídeo Vai sair na frente, né? Vai sair muito na frente Então, eu vou vir aqui agora Em criar minha conta Na verdade, eu já tenho minha conta E essa daqui é a minha conta Quando você criar sua conta Ela vai vir mais ou menos assim, ó Olha o tanto de vídeo Que eu já fiz aqui, Bruno Bastante vídeo Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em Create e a vídeo, né? Clico aqui em Create e a vídeo E eu vou colar agora Vou colocar bem assim, ó Passa um vídeo Para o TikTok Com esse roteiro a seguir E aí, eu vou jogar aqui embaixo Vou pular uma linha aqui E vou colar o roteiro todo aqui, Bruno Legal Só fazer isso Só isso? Só isso E agora eu vou clicar aqui, ó Generate a vídeo Cliquei aqui Agora ele tem a missão Agora vai vir um segredo Um segredo Tá aí Ele tá fazendo agora O vídeo para nós, cara Top E vocês vão entender Como isso vai funcionar, tá? Então, ó Ele tá aqui analisado Tá? Então, ele analisou o conteúdo já Já provou, né? Já provou o conteúdo E agora você vai ver O que vai acontecer Ó, ele já reconheceu aqui Você vai ter que colocar, ó Audiência Ele tá falando aqui, ó Pra quem é essa audiência aqui, ó Então, pra quem que é A audiência desse vídeo? Ele tá perguntando pra você É pra quem gosta de terror, né? Pros fãs de terror História de amor, né? Ou trilha e tal É pra esse aqui mesmo Que ele colocou, ó Fãs de terror, né? De horror, no caso E aqui, ó Tipo assim, é Aqui você vai colocar mesmo aqui, ó Dark God Porque é isso, né? Não é drama nem nada do tipo É uma coisa mais dark ali E a plataforma É pro TikTok mesmo Quando a gente falou Então a inteligência artificial Conseguiu mapear Tudo isso daqui, cara Então, basicamente Deixou aqui as opções certinhas É só você clicar aqui em continuar Então é que ele já tá carregando o vídeo E fazendo o vídeo pra nós E eu já vou voltar com ele pronto Se liga Bom, Tomy, se liga só Terminou aqui o nosso vídeo Então a primeira coisa aqui É ele mostra essa tela aqui Do vídeo pronto Então tá vendo só que ficou 3 minutos e 40 Então tem algumas coisas Que a gente precisa resolver Mas aqui na própria inteligência artificial A gente já consegue resolver tudo Como por exemplo Eu falei aqui, ó Mude o narrador para um com a voz assustadora Então foi a primeira coisa que eu ditei aqui E ele já mudou aqui pra mim Agora eu vou dar outro comando aqui pra ele Então eu preciso dar um comando aqui Bem interessante que é O vídeo precisa ter 1 minuto e 30 segundos No máximo, né? Então eu vou colocar isso aqui pra ele Essa informação E ele vai tentar enxugar o bastante ali Pra isso acontecer A gente pegou uma história um pouco mais longa Por isso que aconteceu Então geralmente quando essa história é mais longa É, você faz parte 1 e parte 2, né Brunão? É isso mesmo Então provavelmente você já deve ter visto ali no TikTok Aqueles vídeos que tem parte 1 e parte 2 É porque a história é mais longa E a gente pegou uma história mais longa mesmo Mas vamos ver aqui se ele consegue diminuir Enxugar o vídeo ali pra ver se fica menor Vamos ver Então olha só Eu dei a informação aqui pra ele E ele simplesmente tá, ó Reduzindo o vídeo numa duração de 90 segundos Que é 1 minuto e 30 no máximo Que a gente pediu Então vamos ver se ele vai conseguir fazer E se vai ficar também uma qualidade muito boa Então todas as edições a gente tá entregando aqui Pra inteligência artificial E eles estão entregando pra gente A gente já mudou o narrador Só pedindo aqui pra eles E agora a gente já tá mudando também aqui Toda a parte de duração do vídeo Vamos ver como vai ficar Bom, agora sim, ficou bem legal Ele conseguiu enxugar bastante aqui os minutos E é um minuto que cabe ali no TikTok E agora a gente vai conseguir ver Essa voz aqui foi a que a gente escolheu Se liga só Ficou aquela voz mais dark, né Brunão? É, parece um avô falando É, exato E o que a gente vai fazer agora, turma? Você vai clicar aqui em edit Você vai clicar aqui em edit Tá, pra editar E a gente vai colocar aqui Algumas edições A gente pode alterar essas imagens aqui, ó Da própria em vídeo Então tá vendo aqui o que ele me diz aqui, ó Lembro como se fosse ontem Quando meu pai me ensinou a brincar daquilo Ele disse que Estava precisando entrar no closet Fechar a porta E ter certeza que ia ficar escuro Então aqui a gente vai pegar essa parte Que ele tá mostrando aqui pra mim, ó Tá até grifado aqui, tá vendo? Então é a parte que mostra aqui no vídeo E a gente vai vir aqui e procurar Vamos procurar o seguinte, ó Pai brincando com o filho A gente vai pesquisar isso aqui E vamos ver se a gente acha, ó Então achei um aqui bem bacana, tá? Vou pegar esse daqui, tá bom? E vou aplicar A gente seleciona aqui, ó E você vem aqui, ó Aplicar mudanças Que aí ele já vai tirar, né? Essa mídia aqui E vai colocar essa outra no lugar, tá bom? Então a gente vem aqui em editar, ó E ele já fez essa mudança aqui, ó Então pra cada etapa aqui, tá vendo só? Ele te dá aqui o lugar que tá o vídeo, ó Pensar em um mundo completamente diferente Um lugar que não vai haver tristeza e tal Então aqui, ó Lugar feliz A gente escreve aqui E vamos tentar achar aqui no próprio acervo, tá vendo só? Ó, achei essa daqui muito legal E vou aqui aplicar também as mudanças novamente Vem aqui editar e as mudanças já vão sendo aplicadas aqui E você pode fazer isso daqui Com cada uma dessas etapazinhas aqui, ó Tá bom? Pode fazer isso Lembrando que muitas vezes Você nem precisa editar nada aqui Porque já vai vir certinho Mas se você quiser colocar do seu gosto Você vai clicando aqui em cada inserção Você vai ver aqui, ó Onde ela tá aqui no vídeo, né? Na história Pra você conseguir editar e deixar de uma forma que realmente faça sentido, beleza? Depois de fazer isso Agora o que fica muito legal aqui, Bruno Que realmente dá muito resultado É colocar legenda Top Só que colocar legenda pra editar é muito difícil É bem difícil Só que não precisa A gente vai vir aqui, ó Adicione legendas ao vídeo Então a gente pediu aqui pra adicionar legendas ao vídeo Só clicar aqui em Generate E olha só Turma, é rapidinho Já foi aqui, ó Olha só Então já tem aqui a legenda, tá bom? Então a legenda tá contando de acordo aqui com o vídeo Tá muito show E já tá do jeito que a gente quer, né, Bruno? Muito simples, muito rápido Como se tivesse um editor e a gente tivesse falando tudo pra ele Exato E a gente consegue até alterar aqui o idioma Se eu colocar aqui pra alterar o idioma Simplesmente ele altera pro inglês Pra qualquer idioma Inglês, japonês, espanhol Qualquer coisa Qualquer coisa Então você pode criar um TikTok Dark Ali onde você não aparece Pra qualquer idioma Pra vários países, né? Exato Mas aqui Pode falar Inclusive pros Estados Unidos Que lá a monetização é bem melhor que a do Brasil, né? Exato Exatamente E tem uma coisa aqui também que você pode fazer Você pode colocar a sua voz aqui, ó Que inclusive é uma coisa que eu já fiz Eu acho muito legal Você grava a sua voz Que você coloca aqui a sua voz E simplesmente, né, fica com a sua voz É muito bizarro É muito legal Beleza? Então a gente vai clicar aqui agora em Download, tá? Vou clicar aqui em Download Vou fazer o Download aqui em 1080, tá bom? Vou clicar aqui em Continuar Então olha só, Toma Depois que a gente clicou ali em Download Ele jogou a gente pra essa página aqui Então você precisa aguardar aqui Preparar o Download Fica aqui em 100%, tá bom? Pra gente conseguir visualizar E aqui você consegue visualizar até melhor E olha só Ele ficou aqui certinho, ó 1 minuto e 30 Que é o tempo que a gente precisava E dá só uma olhada Como que ficou aqui o começo, ó Caraca Muito bom Ficou muito bom E tudo isso foi feito por uma inteligência artificial Olha a qualidade, cara Olha a qualidade disso aqui É tudo aqui com legenda Tudo, meu Muito top mesmo E agora é só eu clicar aqui em Download, ó Vou clicar aqui em Download E prontinho O Download já foi iniciado E já fiz o download aqui do meu vídeo Tiago, mas a em vídeo, ela é gratuita? Sim, você pode usar as mesmas funcionalidades Que eu usei aqui agora De forma gratuita mesmo Toda inteligência artificial, né não, Brunão? É isso mesmo? Tudo Porém, você vai ficar com a marca d'água ali, né? Que você pode utilizar Mas vai ficar com a marquinha d'água ali Dá pra usar e tudo mais Só que se você quiser uma coisa mais profissional Que nem o meu aqui Porque, pô Eu já tenho certeza do que eu quero Eu sei disso Ganho dinheiro com isso Então, simplesmente Eu investi nisso Porque é um material Uma ferramenta de trabalho, pô Em vez, por exemplo Você ter uma edição Perder maior tempo em edição Cara, você ganha aqui É muito baratinho Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então a gente tem aqui o plano frio Plano gratuito Que você pode utilizar Então, você vai ter várias funcionalidades Mas vai ficar ali com a marca d'água A gente tem aqui o plano plus O plano plus É pra quem realmente, pô Já tem certeza do que quer Quero ganhar dinheiro na internet Quero fazer isso de uma forma muito top e profissional É esse aqui, pô 20 dólares ali por mês E tem um plano max Pra quem já vive disso No meu caso, por exemplo 48 dólares ali por mês Pra quem já vive Precisa de, tipo assim Vídeos infinitos Isso aqui é muito legal Mas pra você Esse aqui já tá ótimo, ok? Então, já tá muito bom Então, você pode pegar por ano Ou aqui na mensalidade mesmo Que fica bem bacana Lembrando que utilizando O primeiro link da descrição aqui Você vai conseguir ter ali em vídeo Com o dobro de créditos ali Pra você utilizar Então, vale muito a pena Entra aqui pelo link da descrição Que você vai conseguir Muito mais vantagens Fechou? Então, agora que a gente baixou Já temos o vídeo pronto Vamos lá agora pro que interessa Bom, então o que você vai fazer? Você vai criar um perfil Aqui no TikTok agora, tá? Bom, Tom Agora é o momento de você Criar o seu perfil aqui, tá? Então, eu indico que você Crie um perfil no TikTok Voltado para isso Ou seja Voltado para o nicho Que você escolheu No meu caso aqui Uma história de terror Então, eu vou colocar aqui O nome Hora de Terror, tá? Peguei esse perfil aqui fake aqui Tá? Histórias reais Contadas em fóruns oficiais Tá bom? Você vai deixar o nome certinho Tá bom? Você vai colocar também O nome certo aqui Eu deixei Esse nome tá aqui Porque é um nome que já veio Criado de um Facebook Mas a gente altera também Para a hora do terror, beleza? O que eu indico que você faça? Vem aqui no Pinterest O Pinterest, pra quem não sabe Ele é uma rede social ali de fotos E você escreve aqui, por exemplo Do jeito que eu fiz aqui, ó Foto, perfil, página de terror E aí você vai pegar Uma foto bem legal Pode pesquisar no Google também Mas aqui é muito bom, tá? O Pinterest, ele é muito legal E a gente vai vir aqui no TikTok agora E vai jogar essa foto Que a gente baixou aqui, ó Eu peguei essa foto aqui Muito top essa foto, ó E eu vou colocar ela aqui, ó Só clicar em aplicar Salvar E aí a gente já consegue salvar No meu caso aqui Só faltou alterar isso daqui, tá bom? Mas o TikTok não tá deixando alterar agora Mas tudo bem No seu caso já vai dar pra alterar E a gente vai prosseguir agora Pro que que a gente vai fazer Bom, depois da página criada Tudo certinho Nós vamos vir aqui em carregar Então você vai clicar aqui em carregar E você vai selecionar aqui agora O vídeo que você baixou Então o vídeo ali que você fez Tudo certinho Coloca ele aqui E você já vai carregar ele E olha só, rapidinho Ele já tá carregando Pra nossa primeira história de terror Então aqui, ó Ele já carregou aqui Você vai fazer o seguinte Você vai colocar a descrição Então a gente fez aqui Um engajamento aqui Fez as pessoas comentarem, ó Mande essa história para seu amigo Então você vai deixar desse jeito aqui, tá bom? Vai pular uma linha E vai colocar as hashtags Então aqui coloca, ó Hashtag terror Hashtag História de terror Então eu digo que você coloca aqui De três a quatro hashtags, ó Hashtag terror E aí você espera carregar, ó Terror TikTok, ó Entende? Então você vai colocar algumas hashtags aqui, tá bom? Do próprio TikTok aqui, ó Eu coloquei três Coloca aí de três No máximo mais seis hashtags, ok? A capa Você vai colocar aqui, ó Editar capa Deixa a capa aqui no momento mais assustador Digamos assim, né? Então vamos escolher aqui O momento mais assustador aqui, ó Como por exemplo esse aqui Que tá bem estranho, né? Então você vai clicar aqui em confirmar Quem pode assistir esse vídeo Você deixa em todos, beleza? Cuidado pra não deixar em amigos aqui Tem que deixar em todos Pra você conseguir viralizar Quando publicar agora E aí você vai vir aqui, ó Ver mais Deixa tudo certinho Do jeito que tá aqui, ok? Deixa desse jeito Você não precisa colocar aqui O conteúdo é gerado por IA Porque realmente ele é gerado Mas só que ele é gerado De um jeito que não parece que é Então você não precisa habilitar Essa função, ok? Só você clicar aqui agora Em publicar Então prontinho aqui O nosso vídeo já foi publicado Como você pode ver aqui Olha só Ele já tá aqui pronto, ó As pessoas já podem visualizar Muito top Ficou, né, Brunão? Cara, ficou muito legal E simplesmente A gente já está aqui Com o nosso perfil Dark Onde você pode ganhar Muitas visualizações E com o tempo Você vai atingir Os seus 10 mil seguidores As suas 100 mil visualizações E conseguir monetizar Pro próprio TikTok te pagar Lembrando que tudo isso Pode ser feito diretamente Pelo seu celular Você não precisa utilizar O computador Só que agora Você precisa de verdade Ter resultado E pra isso Precisa de uma coisa, Brunão Você sabe? O que, Thiagão? Consistência Consistência é o segredo Se não tiver consistência Não tem como Cara, é tão fácil Teve alguma dificuldade aqui, Bruno? Não, nenhuma Não tem Dificuldade é acordar cedo, Bruno Pegar ônibus lotado E simplesmente ficar lá Ganhando o salário mínimo Exatamente Agora imagina fazer isso aqui Não é chegar a postar E achar que vai ter dinheiro No mesmo dia, né, Thiago? Não vai O negócio é assim O negócio é você Postar no mínimo De 3 a 5 vezes Desses vídeos por dia Durante 30 dias Tem gente que não aguenta Fazer isso, Bruno Não aguenta Tem gente que tem preguiça Até mesmo de trabalhar Com a internet Mas aguenta pegar o nos lotado, né? Pois é Patrão xingar É isso que eu não entendo Também não entendo Quem que é você hoje? Se é uma locomotiva ou um vagão? Eu quero fazer um desafio com você Você fazer esses vídeos aqui Do jeito que eu te ensinei Com essas inteligências artificiais Com a em vídeo Tudo certinho Durante 30 dias 3 a 5 vídeos desse daqui Por dia Num TikTok desse daqui Eu duvido Em 30 dias Você não seja ali Perto de você monetizar Há 100 mil visualizações Esse povo já vai ter feito Brunão Com certeza Assim Tem gente que nem um por dia Consegue imaginar 3 Por isso que aqui é um desafio É pra 1% Quem que é 1%? É a galera que não tem medo Não tem preguiça, Bruno É 1% que tem resultado Exato Então assim Quero que você tenha resultados E pra isso você precisa seguir Todos esse passo a passo E com certeza depois Você pode ganhar em dólar Assim como eu ganho em dólar No TikTok Eu quero que o TikTok Também pague você Só que pra isso Você vai precisar de disciplina E todos os dias Ter a consistência de fazer isso E eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Porque é isso, né Brunão? É isso Essa estratégia Então assim Com isso tudo Já dá pra construir um perfil gigante Ao longo do tempo, né Brunão? Com certeza, galera Consegue criar um perfil viral mesmo E atingir um público Totalmente qualificado Com o conteúdo E ganhar muito dinheiro com isso Exatamente Então assim Todo mundo tem um começo E o teu começo Ele é aqui, ok? Só que você tem que começar O mais rápido possível E fazer de verdade Porque saber não fazer É o mesmo que Não saber Exatamente Então já vai deixando teu like Se inscreve Eu tenho um bônus pra você Um presente agora, tá? Deixou seu like Se inscreveu e abilitou o sininho O presente é o seguinte Eu quero que você aprenda agora Comigo aqui E com o Brunão, né Brunão? Isso aí Aqui no WhatsApp Você vai chamar aqui No segundo link aqui da descrição E do comentário fixado Aqui também tá Só clicar Você vai vir aqui Eu vou te dar uma mentoria Do meu lado aqui Gratuito Um mini curso Pra você aprender do meu lado É um mini curso mesmo Você vai aprender aulas gratuitas Só clicar Que você vai vir no WhatsApp E a gente conversa Tamo junto demais Fiquem com Deus Esse aqui foi mais Hora de negócios Tamo junto Nossos Instagrams vão estar aqui Você pode nos chamar aqui Que a gente te ajuda É nóis Tamo junto E até a próxima Fui